Acho que foi uma estreia boa, consegui movimentar bem, o campo não estava ajudando, mas a gente foi na vontade, no que a gente podia fazer, a gente fez. A gente adaptou bem o campo, muito rápido, que a gente conversou, né, porque é um campo muito ruim de se jogar. Então, no lance do Francis ali, eu acabei chutando, na hora que ele fez eu já saí para comemorar e não vi muito. Mas todo mundo falou, que viu o lance depois, eu não cheguei a ver, que estava quase um metro, pô, de normal a jogada, entendeu? Então, são as coisas que a gente vai enfrentar no campeonato, jogando fora de casa, às vezes o juiz, não sei o que acontece, mas isso aí faz parte do futebol, a gente tem que passar por cima disso. Vitinho, boa tarde. Em relação ao jogo ainda do Duque, a gente viu que o Botafogo conseguiu movimentar bem com você, o Guaru também apareceu um pouco mais, porque você deu uma ajudada ali com ele, o Francis apareceu também e o Nunes fazendo a função de futebol. Só que o mais importante não saiu, que é o gol, o Botafogo ainda não marcou nessa competição. Você entrou aqui no jogo contra o Crack, mas dessa primeira análise, jogando quase os 90 minutos, o que você viu que o Botafogo precisa para marcar esse primeiro gol e deslanchar a competição? Cara, eu acho que está faltando mais um pouco de sorte, cara, porque a gente está criando jogada demais. No jogo contra o Crack aqui, se eu não me engano, tem o scout aí do jogo, a gente finalizou 25 vezes, cara. Então é muita coisa, entendeu? Acho que isso, claro, a gente tem que caprichar, né? Na hora de chegar ali, tem que ter mais paciência para chutar o gol e tudo, mas o mais importante que a gente está criando, o time está jogando bem. E essa, não tem que se preocupar muito com isso, entendeu? A questão de o time estar jogando bem ou não. Claro, às vezes o negócio é o resultado, é, mas já é meio caminho andado, entendeu? Mas a gente, eu acho que está no caminho certo, cara. Acho que na hora que a partir do momento que entrar a primeira e sair a primeira vitória, as coisas vão começar a andar diferente, entendeu? Então é, eu acho que está, está num, a gente está num crescente boa, cara. Nesses últimos jogos que eu vi, eu vi o primeiro jogo lá no Gama e tudo, eu acho que está indo bem. Acho que falta só a bola entrar mesmo. Vítico, e como que está sendo a conversa com os jogadores? Botafogo aí não fez nenhum gol até o momento na competição. Precisa dessa vitória no próximo jogo a todo custo que será realizado no estado de Santa Cruz? É, conversa é o que ganhar, né, cara? A gente, a gente foi lá para o Rio com a proposta de ganhar o jogo. A gente fez um bom jogo, como eu falei. Agora a gente está jogando em casa, vai jogar em casa contra o Vila. E vamos respeitar o time do Vila, como a gente está respeitando todos os times. Isso é muito importante. E tem que vencer. A gente sabe, tem muitos jogadores aqui com experiência e sabem que precisa vencer. Mas não é de qualquer jeito também, entendeu? A gente não adianta entrar lá e sair achando que vai ganhar de qualquer jeito, que não vai não. Vitinho, o São vai folgar essa semana, né? Até porque o Botafogo não joga, joga contra o Vila e depois mais 15 dias. Vai ser aí um intervalo entre de 15 dias e uma partida e outra. O que isso está sendo de bom e o que pode ser tirado do lado negativo esse tempo e inativo? Eu acho assim, o lado bom, cara, é que você tenta... O Marcelo vai ter tempo para consertar alguns erros que a gente está cometendo. Que é muito bom isso. Para o lado ruim é a questão de você ficar um tempo sem jogar, às vezes. Um ritmo de jogo, alguma coisa assim. Mas 10 dias, assim, em questão de ritmo de jogo, acho que não pesa nem tanto, entendeu? É mais, eu acho que tem um lado positivo, né? Assim, eu acho que é maior do que o negativo. Porque a gente tem tempo para trabalhar. Então, isso aí vai ser muito bom. Em relação a, só para fechar da minha parte, a pressão da torcida. Não sei se você viu o que aconteceu depois do empate com o Duque. O Nunes acabou batendo boca com alguns torcedores que viajaram daqui até lá. Porque a torcida quer muito esse acesso, até pelas circunstâncias do Botafogo. Você, na sua apresentação, eu disse pela estrutura. O Botafogo tem que estar em uma Série B. O torcedor vem assim também. Como é que você é lidar com essa pressão? Então, cara, a gente está acostumado. Igual eu estava lá no Mogi, não tinha tanto torcedor, cara. Entendeu? Então, eu não estava vivendo isso muito nos últimos tempos. Agora, eu fiquei até surpreso quando a torcida chegou lá no Rio. Eu gostei também, entendeu? Porque é muito legal você ir e ver que sua torcida está lá te apoiando. Mas eu acho que é normal, cara, da torcida. Porque a torcida espera, igual você falou, né? Que o nosso jogador espera, todo mundo espera que o Botafogo tenha um bom campeonato e consiga subir. E quando o resultado não vem, o torcedor não tem paciência, entendeu? Então, ele acaba cobrando de maneira, às vezes, certa, às vezes, errada, entendeu? E a gente tem que saber lidar com isso, entendeu? Agora, no caso do Nunes lá, eu já tinha entrado para dentro do vestiário, já tinha passado e não vi tanto. Eu já estava até me preparando para me trocar lá, esperando o pessoal chegar para a gente fazer a roda lá da oração e tudo. Mas, falar com o torcedor do Botafogo, a gente está buscando, cara. A gente sabe que o nosso time tem condição, entendeu? Então, espero que todos venham sábado que venham aqui, aliás, no outro, né? E compareça para nos ajudar, porque a gente está lutando, sim, e não vai deixar de correr, não. E então, espero que todos venham aqui.